...to land in all Europe. Opa, opa. Opa, opa. É que eu sou. Está muito feliz. Está muito feliz. É um cachorro, um cachorro É um cachorro Cara, com uma fura na cabeça É um cachorro O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. O jardim de Versailles, uma janela mágica para a idade de reis. E aí Mas é meu esporte Tô chegando direitinho Mas não é que você está com aquilo de partida que é É, eu tô chegando direitinho Eu faço isso daí Você está chegando direitinho, acho que não é mesmo Eu tô, pô Eu tô chegando direitinho Não, eu estou chegando direitinho Não é que os caras estão Você me faz assim, agora Cara Essa inclinação é fácil Não tá muito inclinado isso não Não, ela pode ter que ir rápido Não, ela pode ter que ir rápido Não, ela pode ter que ir embora Não, ela pode ter que ir embora Não, ela pode ter que ir embora Tô, ela pode ter que ir embora E aí Um... A gente já deve ter que ir embora Uma símbolo de França, Montsaint-Michel, prudente, full de graça e symmetry, rooted firme no fundo, ainda dedicado ao Espírito. A CIDADE NO BRASIL 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 A cidade das luzes, um símbolo de todos os anos, de todos os anos, de todos os séculos, ao lado da face da minha querida França. A cidade das luzes, um símbolo de todos os séculos, a cidade das luzes, um símbolo de todos os séculos,